No universo Bleach, apenas duas vezes foram usados o Hadou de número 99, os 5 dragões da destruição. O primeiro foi esse cara aqui, Urahara, ele usou contra a Aura, uma Fullbringer muito poderosa que tem apenas no conto da 9 do Isar, Gishu Rei. Outro grande personagem foi esse aqui, Aizen Sozuki. Isso mesmo, pessoal. Ele usa o Hadou de número 99 pra parar o Rei Quincy, o rei de todos os Quincy. A cor da habilidade fica na mesma cor da Rei Atsu do seu usuário. Por exemplo, do Urahara foi um dragão vermelho, já do Aizen foram dragões roxos. Muito dizem que pode ser sim uma habilidade proibida, pois além de usar muita Rei Atsu, acaba destruindo todo o local onde ela é invocada. Gostou? Quer saber mais sobre o universo Bleach? Não deixe de acompanhar o canal da Bleach Brasil com o DC. Vem cá!